Isso mesmo, Ailton, a ação da Polícia Civil, mais precisamente da equipe da Delegacia de Homicídios, deu cumprimento a alguns mandados de busca e apreensão durante esta semana. E justamente durante esse trabalho, uma mulher de 38 anos, ela foi presa em flagrante por posse ilegal de arma de fogo durante esta operação da Delegacia de Homicídios aqui da capital do Agreste, Lagoano, que é comandada pelo delegado Everton Gonçalves. A operação foi realizada para o cumprimento desses mandados de busca e apreensão expedidos pela Quinta Vara Criminal de Arapiraca, sob o comando de Everton. Na casa da suspeita, os policiais apreenderam o revólver calibre .38 com cinco munições. A apreensão, enfim, e toda a condição irregular, ela foi conduzida para a DHA, para a DHA, onde foram realizados os procedimentos legais. Os mandados foram cumpridos em diversos bairros da cidade, dentre eles Guarivas, Olho d'Água dos Casuzinhos, também o conjunto residencial Brisa do Lago, Fazenda Velha Residencial, a Greste. Diante, durante toda essa ação policial, também foram apreendidos diversos aparelhos de telefone celulares, especificamente nesse caso dos aparelhos de telefone celulares, de pessoas ligadas a outras pessoas envolvidas com assassinatos. E tudo isso servirá de provas de confrontar informações com o objetivo de desarticular e principalmente identificar alguns homicidas aqui na capital do Agreste, Alagoano. Obrigado.